Vamos ao basquete! Estamos aqui no Naquadra para falarmos do Mundial de Basquete Masculino realizado na Ásia. Nós temos já os times classificados, os dois de cara-chave que se encontram, né? Temos aí cruzamentos entre dois grupos, os dois primeiros de cada num entre aspas quadrangular em que agora cada time de um grupo enfrenta os dois do grupo adversário e aí nós temos ali aquela condição de quem somar mais pontos avança, então mais dois avançam para as quartas de final. Obviamente quem liderou o grupo nessa primeira fase carrega uma vantagem importantíssima, mas ainda tem bastante coisa para acontecer. A gente já vai focar nos grupos formados e, claro, passaremos como análise dessa primeira fase até para projetar o que vem pela frente. Quero começar, Gui, é sempre um prazer estar contigo, com o grupo brasileiro para a gente focar um pouquinho. O Brasil que se classificou em segundo, ganhou dois jogos, perdeu da Espanha e agora enfrenta o que a gente considerava o grupo da morte. Tão da morte é que a França já ficou pelo caminho. Passaram o Canadá, que vem muito forte para brigar pelo título, e uma Letônia que está mostrando que não veio a passeio. Espanha, Canadá lideraram suas chaves, Brasil e Letônia passam como segundos. Eu queria que você focasse um pouquinho nessa chave do Brasil. Um abração para você, Gui. Um abraço, Fê. Um abraço ao amigo fã do esporte, fã do basquete, aqui torcedor da seleção brasileira, que acorda cedo para sofrer com a gente, né, Fê? É, não é fácil, não é fácil. Eu já estive lá e confesso que eu sofro muito mais do lado de cá, né, porque quando você está lá, tudo bem, às vezes você perde e tal, mas você tem meio que controle ali, um certo controle, um controle até um certo ponto, mas você está vivendo aquilo ali, né? E, olha, para começar dos jogos do Brasil, eu, sinceramente, eu acho que é dentro um pouco do esperado. É claro que nós, como brasileiros, torcedores da seleção, a gente torce para que o Brasil pudesse dar uma surpresa aí na Espanha, mas a Espanha mostrou todo o seu arsenal, principalmente no jogo contra o Brasil, né, de profundidade de elenco, de qualidade dos seus jogadores, de potência defensiva que é esse time, né, e de experiência que tem nesses jogos difíceis. Ah, mas a Espanha está numa transição de geração? Tá, mas já vem uma geração muito forte aí, que é essa, saímos dos irmãos Gasol, entramos nos irmãos Hernan Gomes, né, e a Espanha mostrando toda a sua força. O Brasil acabou acabando um pouquinho o gás ali no final do jogo contra a Espanha, e aí eu só acho que a diferença foi um pouco injusta com a seleção brasileira por aquilo que foi o jogo, né, e essa diferença, Fê, também pode ser muito prejudicial caso o Brasil venha vencer a algum desses próximos jogos, e me explica o porquê, né, porque em caso de um triple simpate aqui para uma classificação, seja para uma segunda, para um segundo lugar, quanto para um primeiro lugar, que pode acontecer também, né, esse menos 18, ele é pesadíssimo, é difícil reverter, e num triple simpate, muito provavelmente o Brasil fica em terceiro entre essas três equipes, o que é impossibilitaria de se classificar para uma próxima fase. Mas, Gui, o Brasil, para ter esse triple simpate, ele precisa ganhar as duas, ou tem como ele chegar a esse triple simpate ganhando apenas uma? Existem duas possibilidades, Fê. A primeira é de um triple simpate no segundo lugar, a gente imaginando que o Canadá vai vencer os dois jogos, e que a Letônia vai vencer a Espanha, a gente teria um triple simpate nesse segundo lugar, e aí viria o saldo de cestas entre os jogos dessas três seleções só, né, e a possibilidade de um empate no primeiro lugar seria o Brasil ganhar os dois jogos do Canadá e da Letônia, o Canadá ganhar da Espanha e também ganhar da Letônia, peraí, deixa eu ver se eu falei certo, que não, o Canadá já ganhou da Letônia, então o Canadá perder para o Brasil e ganhar da Espanha, e a Espanha, peraí, estou fazendo confusão, ganhar da Letônia e perder para o Canadá, isso aí, aí teriam três times com apenas uma derrota, que seria Brasil, Canadá e Espanha, né, então tem essa possibilidade também, espero não ter ficado tão confuso aqui para quem está nos ouvindo. Não, não, deu para entender, acho bem improvável, claro, a gente acredita, mas acho improvável o Brasil ganhar dos dois, mas numa noite feliz, quem sabe, eu acho que esse time da Letônia provou ser muito forte, eu acho que antes do Mundial, muita gente poderia falar, ah, a Letônia num dia, o Brasil nem precisa estar num dia hiper, mega feliz para ganhar da Letônia, e ficou claro que a Letônia é muito forte, né, e, por exemplo, é diferente da Jorge, a Jorge é um bom time, mas deu para ver que a Jorge vai ficar para trás, eu acho que tinha muita gente que colocava a Letônia na prateleira de uma Jorge sem o Porzingis, e deu para ver que sem o Porzingis, e ele ainda está lá, tomando, que bom, né. Não, mas já está fora, né, já está fora, não pode jogar. Que bom, que bom, Porzingão, que vai cuidar das suas coisas, amigo, mas enfim, vai alugar uma casa em Boston que você precisa arrumar onde morar, mas acho que ganhar os dois é muito improvável, claro que dá, mas ganhar da Letônia é difícil, mas obviamente mais viável. O que eu te pergunto antes, você acha que o peso da ausência do Raulzinho foi determinante no jogo da Espanha, ou não? Assim, com 18 pontos, com 18 pontos, não dá nem para entrar nessa discussão. É, eu talvez não trouxesse a vitória, tá, mas eu acho que seria um jogo, poderia ser um jogo mais apertado, e me explico por quê. O Iago foi muito bem, é verdade, o Marcelinho não entrou bem no jogo, né, ele perdeu algumas bolas ali, e foram importantes, né, então acho que se o Raul tivesse ali, ele daria essa outra opção, além de, né, o Raul tem uma qualidade um pouco melhor do que o Marcelinho em questão defensiva também, né. Aliás, o Raul seria talvez o melhor jogador defensivo de toda a nossa seleção, ele já cumpria um pouco desse aspecto quando estava na NBA, e isso poderia ser uma diferença a nosso favor. Difícil a gente dizer, acho que não referteria, porque o time da Espanha é muito bom mesmo, tá, tem lá o Juan Nunes, armador de 19 anos, aparece pra gente agora, né, a gente fala, nossa senhora, parece um veterano. Ele era reserva do Iago lá no Ulme, da Alemanha, o Iago tá indo pro Estrela Vermelha, e ele mostrou toda a qualidade que tem, conduzindo um time de jogadores veteranos também, jogadores, quer dizer, tá bem mesclado esse time da Espanha, né, talvez se o Rick Rubens tivesse, o Nunes não ia ter tanto espaço assim, mas ele mostrou uma grande personalidade, e que baita jogador, né, então agora na sexta-feira o Brasil já joga contra o Canadá de cara, e a depender do resultado do jogo anterior, que vai ser Espanha e Letônia, o Brasil vai ser obrigado a vencer pra continuar. Em caso de uma vitória da Espanha, o Brasil só pode vencer, só tem que vencer, porque senão já acaba qualquer chance de se classificar pras quartas de final. E estamos falando do Canadá, né, Fê? O Canadá, a gente tava falando aqui nas nossas conversas de WhatsApp, né, se a gente acha que o Canadá pode desbancar os Estados Unidos. A minha resposta é que sim. Ah, eu também, eu também, o Canadá tá impressionante, e assim, Estados Unidos parece um time muito sólido, mas claramente não é bicho-papão, então não acho nem só que o Canadá é o único que pode parar os Estados Unidos, só acho que o Canadá é quase cara-cara, assim, é um favoritismo dos Estados Unidos protocolar pra ser Estados Unidos, entendeu? Mas eu queria te fazer uma pergunta como bem jogador, Gui, o regulamento, você gosta desse segundo cruzamento ou você já preferiu oitavas de final? Mata-mata. Eu, assim, eu gosto, eu acho que é um pouco confuso pro público, pra gente que trabalha com isso, beleza, tá fácil, pros jogadores que estão lá, eles já entenderam rapidamente. Eu acho que é um pouco confuso para o público, mas eu prefiro, por quê? Porque primeiro que é um jogo a mais, então você, vamos imaginar que um time melhor tem uma noite infeliz nessa fase de grupos, ela tem uma chance de se recuperar, por mais que você tenha que vencer adversários mais difíceis, mas você tem uma chance, então aí você tem uma competitividade um pouco maior. E fazer mata-mata desde as oitavas de final, eu sei que o basquete masculino, principalmente, está muito equilibrado, mas eventualmente você pode ter aí um cruzamento que não seja tão bacana. Então, por causa disso, eu gosto do regulamento, mas sim, é meio chato para o público em geral, até peguei uma postagem lá da Confederação Brasileira, o pessoal até brincando, quem fez esse regulamento? Foi a Federação Carioca de Futebol, aquela brincadeira que a gente sempre faz de regulamentos um pouco difíceis de entender. É, eu gosto, mas eu nem acho tão complicado, acho que se as pessoas tiverem boa vontade, aprendem rápido, assim, realmente. Sim, sim, sim. Só o saldo de pontos, se você tiver que ficar somando, somar os pontos, dá um trabalhinho, mas, cara, o que eu não gosto, eu entendo ter um jogo a mais, eu entendo ter muito equilíbrio, você minimiza uma noite ruim, mas eu não sei se não dá para quebrar a cabeça para um outro formato, de repente, daquilo lá, como eram grupos de seis, que daí você tem mais jogos, mais cruzamentos, mais chances de embaralhar, porque vamos pensar, todo primeiro vai enfrentar de cara o segundo. Óbvio que pode ter mudança, mas também em tese, você imagina que o primeiro, em muitos casos, vai ganhar do segundo, e aí acaba para todo mundo, assim, porque se a Espanha, a Galeta, a Letônia e o Canadá ganhar do Brasil, pronto, a gente já sabe que o Canadá e a Espanha ganharam, eles vão disputar a liderança do que eles vão fugir no cruzamento, a Letônia e o Brasil não valem nada. E isso vira para todos, assim, se os Estados Unidos ganharam de Montenegro e a Letônia é da Grécia, a Grécia e a Montenegro já eram, e os Estados Unidos e a Letônia disputam, então, ah, sei lá, eu acho que... Você vai num ponto muito interessante aqui, Fê, porque aí é uma questão mais de como é construída a tabela. É isso. Eu acho que eles poderiam, por exemplo, colocar primeiro contra primeiro ou segundo quando você tem um futebol em cara. É isso. Para evitar cumprir tabela. Para evitar cumprir tabela. Exato. Exato. E tudo bem, você vai decidir, ah, beleza, mas poxa, mas não é justo o primeiro de um grupo que perde o jogo, vai jogar na... Gente, é Copa do Grupo. Todo jogo é decisivo. E eu acho que você fazer o cruzamento de primeiro, primeiro com segundo, segundo, você tem dois prós. um é evitar o cumprir tabela, porque aí você não vai ter o cumprir tabela quase em caso nenhum. Quando muito, você tem um eliminado só. E dois, você também evita gente perder para fugir dos Estados Unidos ou quem quer que seja, porque você entra em quadra no último jogo sem saber. Então, por exemplo, Estados Unidos e Canadá e Espanha, eles vão jogar para ser primeiro e segundo e basicamente vão saber, vamos supor que seja que os Estados Unidos. Estou dando um exemplo aleatório. Ele sabe, pô, eu vou perder para fugir dos Estados Unidos. Cara, não vai ter isso, porque um já vai chegar meio classificado, então ele não pode perder porque ele não sabe se no cruzamento ali ele vai se dar mal e os outros dois vão ter que se matar para classificar. Então, eu acho que cabem lapidações. Eu não estou falando que eu acho essa é uma fórmula horrorosa, mas eu acho que dá para dar uma melhoradinha. Mas, quer dizer, vamos para os outros, vamos para os outros, porque aqui eu acho que tem grupo que dá para embaralhar. Por exemplo, a Alemanha que passou em primeiro com a Austrália, Eslovênia com a Georgia, me parece claro que a Georgia perderá de Alemanha e Austrália, claro, é basquete, claro, é esporte, mas eu não acho que a Eslovênia está escrito que ela ganha do segundo do outro lado que a Austrália, não está escrito, me parece um jogo igual. Então, eu acho que a Alemanha e a mesma coisa e ao mesmo tempo com a Alemanha. Então, assim, a Eslovênia pode perder de Alemanha e Austrália, a Eslovênia pode perder da Austrália e ganhar da Alemanha, ou seja, perder do segundo e do primeiro. Aqui me parece uma chave com margem boa de embaralhar, Gui. até mesmo porque a gente vai ter já esse jogo de vida ou morte aqui entre Eslovênia e Austrália de vida ou morte para a Austrália. É isso. Porque assim, a gente imagina, a gente faz uma projeção aqui, de novo, você já falou bem, é basquete, a gente não sabe, mas que a Alemanha tem um certo favoritismo para cima da Georgia. A Alemanha ganhando da Georgia aqui, ela vai torcer claramente para a Eslovênia ganhar. Mas aí não corre o risco, porque já mata. E aí não corre o risco de um triplo e simpático. Eu acho que aqui, no caso de uma vitória, até quero ver quem joga primeiro. Então, a Alemanha joga primeiro, joga antes com a Georgia do que a Austrália joga com a Eslovênia. Então, você vê, às cinco e meia da manhã é o jogo da Alemanha na sexta e o da Eslovênia às nove vezes. Então, a Eslovênia já vai jogar muito provavelmente sabendo que, pô, se eu ganhar aqui, acabou a história nesse grupo. É a mesma coisa a Austrália. Se eu perder aqui, eu volto para casa. E acho que aqui esse é um grupo que tem uma boa chance de termos um triplo simpate no primeiro lugar. Claro, obviamente que a Austrália precisaria vencer esse primeiro jogo contra a Eslovênia para ter essa possibilidade. É um grupo bem equilibrado esse aqui, viu, Pê? Esse eu acho o melhor grupo. Não, tem um outro interessante, mas esse eu acho o melhor grupo. Mas eu vou para o que eu acho menos interessante de todos até do que o do Brasil, que é Estados Unidos, Grécia, Lituânia e Montenegro. Eu acho que esse quadrangular, claro, Grécia sem o Yanis e tal, mas eu acho bem... eu acho Estados Unidos e Lituânia favoritos. Assim, eu não... Me surpreenderia a Lituânia complicar com essa Grécia. Claro que pode acontecer, claro. Basta um dia infeliz de um lado, um dia feliz do outro e não estamos falando da Lua alinhada a Júpiter. Não, não, não. Ou seis caras tendo desinteria. Não, não, não. É um dia feliz. É a bola de três de um não cair, a do outro não cair. Pronto. mas eu acho que a Lituânia favorita com a Grécia e os Estados Unidos com o Montenegro e as duas se resolvem. Concorda? É, também, aqui a gente entra nessa chave também de que esse jogo logo de cara entre Lituânia e Grécia é um jogo chave já para mostrar para onde vai esse grupo. Porque a gente vai ter um Estados Unidos e um Montenegro antes. De novo, a gente está projetando Estados Unidos que tem ganhado com uma certa facilidade. talvez o primeiro tempo mais enroscado não enfrentou grande resistência é verdade até agora diferente do Canadá. O Canadá pegou dois baita time. E passou na boa, hein? Passou. Teve problema no primeiro tempo nos dois jogos? Teve. Mas eu não sei se é uma estratégia do Shai Gurs Alexander que ele começa o primeiro tempo mais tranquilo e depois ele fala ah, achei. Achei o caminho aqui. E aí ele vai engatar a quinta marcha dele ali estou falando quinta marcha que eu estou vendo um monte de capacetinho atrás de você Fórmula 1 que eu sei que você é um extremo apaixonado. Acho que nem quinta. O que é? Sexta, sétima, oitava? Quantas marchas tem agora? A marcha clássica é a sétima mas hoje em dia já estamos na oitava. Mas todo mundo ainda fala a sétima. Então já vai para a sétima marcha aqui o Shai. Então assim claro, de novo Montenegro vamos lembrar Montenegro fazia parte da ex-Jugoslávia ou seja, ali tem-se um conhecimento de basquete e um conhecimento dos fundamentos de basquete em todos os jogadores independente de estar na NBA ou não muito grande. Você quer dizer que o time dos Estados Unidos não é melhor? Não, é muito melhor mas esses caras eles vão não pensa que eles vão vir passear contra os Estados Unidos não. claro, claro eles vêm para competir e aí esse jogo da Lituânia que é o jogo que a gente como de todos os grupos a gente está falando que o segundo jogo muito provavelmente já pode meio que definir esse grupo com uma rodada só então vai ser um jogo muito interessante esse Lituânia e Grécia. E aí pensando para a liderança de grupo você acha que assumindo que os Estados Unidos ganhem de Montenegro Lituânia e Grécia a Lituânia já é um país que engrossa para os Estados Unidos na sua opinião ou não? Eu acho que vai ser um jogo mais vai ser talvez o jogo mais difícil deles quer dizer talvez não acredito que seja o jogo mais difícil que eles terão vai depender um pouco se essa Lituânia consegue eventualmente fazer uma uma variação defensiva intensa porque é onde no meu ver é onde os Estados Unidos podem se complicar um pouquinho não estão muito habituados a defesa por zona onde o homem fica o tempo que ele quiser dentro do garrafão uma defesa mista a gente vê muito pouco nos Estados Unidos principalmente na NBA então o que é uma defesa mista? é uma box in one que é um homem marcando individual uns jogadores outros quatro numa defesa por zona triângulo e dois é a mesma ideia só que são dois na individual e três na defesa por zona esse tipo de coisa pode ser que coloque os Estados Unidos um pouco em dificuldade os Estados Unidos é favorito mas já é um jogo um pouco mais empenhativo aqui e que a gente sabe que tem esse interesse principalmente nesse grupo de sair em primeiro pra quê? porque esse grupo dos Estados Unidos vai cruzar com o grupo da Sérvia e aí sim que é o grupo que eu acho o grupo um pouco imprevisível também aí que já aconteceu aqui então aí o que eu queria te perguntar eu acho esse grupo da Sérvia a República Dominicana e a Itália e Porto Rico tão imprevisível quanto o de Alemanha Esnovênia Austrália e Jórgia mas não pelo mesmo sarrafo acho que o sarrafo do outro é mais alto de times mais fortes mas a gente tem uma Sérvia muito boa mas também que pra mim teve o grupo mais fácil então a gente não consegue medir direito o que essa Sérvia eu não acho que ela ainda foi submetida a grandes desafios o grupo de Itália e Dominicana não era dos mais tops no sentido de teto mas Itália é um time muito bom Dominicana também eles já se testaram então assim eu acho a Sérvia ótima eu acho a Sérvia favorita mas não apostaria nenhum dinheiro de que a Sérvia ganha com o pé nas costas da dupla Dominicana e Itália então assim e acho que ela pode tanto perder a Itália quanto perder a Dominicana então ela pode ser segunda do grupo ou se já perde pra Itália permitir esse embaralhamento geral porque eu acho que Porto Rico perde de Dominicana e perde da Itália então assim o que você acha dessa chave? eu acho que aqui a gente pode inclusive depois dessa primeira rodada ter os quatro times com a mesma campanha inclusive e aí o que vai acontecer na última rodada os vencedores passam visto a todo mundo igual quem os dois que ganharem por quê? porque poxa Porto Rico pra mim é o time mais fraco também mas é um duelo ali que eles têm uma rivalidade Porto Rico Dominicana do Caribe eles jogam toda hora toda hora tem o centro basket ali sinceramente eu não sei nem se tem mais esse torneio agora com a mudança das janelas mas sempre tiveram um histórico de um enfrentar o outro são duas equipes que tem também uma influência americana muito grande nos seus jogadores a grande maioria dos jogadores ali ou jogam no college ou tiveram alguma passagem no college nos Estados Unidos então tem toda essa história por trás também e a Itália sabe que taca a corda no pescoço sabe que aqui uma derrota pra Sérvia já pode comprometer a sua campanha então a Itália tem ambições aí acho que não era esperado uma derrota pra República Dominicana eles tiveram o técnico Jean-Marco Posseco expulso no jogo por questão de falta técnica no início do segundo quarto no jogo contra a República Dominicana e a partir daí o jogo mudou né então assim é um time bom que vai fazer um ótimo jogo aí contra a Sérvia jogando a vida mas eu concordo com você eu acho que esse grupo aqui talvez seja o grupo que ficou que o Sarrafo tá um pouquinho mais baixo né mas se é que a gente pode dizer que tem algum grupo um pouquinho mais baixo né por uma questão desse desequilíbrio aí a Sérvia também não enfrentou um adversário ainda à altura deles vamos falar a verdade é e eu acho que a República Dominicana muda muito porque acho que todos esses países todos de América do Sul Central do Norte claro que agora com o Canadá e Estados Unidos mas mesmo o México tem uma base de basquete lá que quando você coloca um cara como o Towns imagina o Towns na seleção brasileira tá assim muda tudo muda tudo ai eu quero homenagear minha mãe imagina se tivesse algum cara com uma mãe brasileira um grande jogador que fala eu vou jogar pelo Brasil muda tudo porque a base tá lá assim a base tá lá e vem o extra vamos colocar assim Fê o Embiid teve um filho agora que é brasileiro olha lá é isso vamos fazer a campanha let's go Embiid Brasilian mas é isso então eu acho que isso no duelo dominicano em Porto Rico vai fazer muita diferença e aí a Itália com a Sérvia mas é aquela coisa Itália com a Sérvia a Itália ganhar da Sérvia alguém pode até definir como surpresa não é zebra assim a questão é não é zebra pode ser surpresa você pode falar pô Sérvia é favorita e tal mas não é zebra não é pô nossa mas que mega fiasco então assim é uma nuância o Gui falou é um técnico que toma uma técnica no segundo quarto é um jogador que agride o outro é uma coisa pra sair do eixo que muda tudo vamos ver o que acontece Lisão passa um pouco da nossa ficha dos trabalhos assim quando começam as transmissões o Brasil sexta-feira e vamos que vamos vamos lá nessa quinta-feira começam os grupos porque os times que foram eliminados não se classificaram pra segunda fase continuam jogando eles vão jogar em dias alternados com os grupos que estão jogando ainda entre o primeiro e o décimo sexto então eles já jogam na quinta-feira essa disputa do décimo sétimo ao trigésimo segundo por que é importante? por causa das vagas pra Olimpíada e pré-olímpico então a gente tem que lembrar que são sete vagas sendo distribuídas pras Olimpíadas duas pras Américas duas pra Europa um pra Oceania um pra Ásia e um pra África então temos as sete vagas e depois as outras vagas para o pré-olímpico mundial também já vem algumas delas vem dessas posições que estão sendo disputadas o Brasil já garantiu a vaga deles para o pré-olímpico mundial porque era do terceiro ao quinto que dava essa vaga também na sexta-feira começam os grupos IJK e L falamos aqui praticamente dos principais jogos então a primeira rodada é sempre o primeiro do grupo cruzando com o segundo do outro dentro agora do novo grupo desses grupos que a gente falou aqui o Brasil joga na sexta-feira às dez e meia da manhã com transmissão da ESPN com abre o jogo ainda não temos as transmissões aqui quais são os jogos outros jogos que iremos transmitir mas você pode ficar ligado pelo menos dois ou três jogos entre ESPN e Star Plus a gente vai ter Show de bola Guilherme é sempre um prazer fazer uma quadra contigo abração bom trabalho nessa sequência de Mundial obrigado um abraço sempre prazer estar aqui contigo também e vamos torcer pro nosso Brasilzão vamos lá um abraço fã do esporte um abraço fã do basquete na quadra volta semana que vem tchau tchau tchau